Outra vez lá vem você me dizer que precisa dar o tempo Porque todo sentimento por mim acabou Você brinca e faz o jogo do amor e eu juro que não aguento Porque eu amo e te quero muito, meu amor Mas você segue buscando emoções e sozinho eu lamento É por você que bate forte este meu coração Não me deixe louco menina dos lábios de pé Você é meu mundo, você é meu céu Sem você um segundo eu fico noitinho finel Não me deixe louco menina dos lábios de pé Você é meu mundo, você é meu céu Sem você um segundo eu fico noitinho finel Sem você um segundo eu fico noitinho finel Mas você segue buscando emoções e sozinho eu lamento É por você que bate forte este meu coração Não me deixe louco menina dos lábios de pé Você é meu mundo, você é meu céu Sem você um segundo eu fico noitinho finel Não me deixe louco menina dos lábios de pé Você é meu mundo, você é meu céu Sem você um segundo eu fico noitinho finel Não me deixe louco menina dos lábios de pé Você é meu mundo, você é meu céu Sem você um segundo eu fico noitinho finel Não me deixe louco menina dos lábios de pé Você é meu mundo, você é meu céu Sem você um segundo eu fico noitinho finel Não me deixe louco menina dos lábios de pé Você é meu mundo, você é meu céu Sem você um segundo eu fico noitinho finel Não me deixe louco menina dos lábios de pé Não me deixe louco menina dos lábios de pé Você é meu mundo, você é meu céu Sem você um segundo eu fico noitinho finel Não me deixe louco menina dos lábios de pé Você é meu mundo, você é meu céu Sem você um segundo eu fico noitinho finel Não me deixe louco menina dos lábios de pé Você é meu mundo, você é meu céu Sem você um segundo eu fico noitinho finel Sem você um segundo eu fico noitinho finel Você é meu �reve Proveller